Esses são os lápis metálicos da Faber-Castell e eu vou te mostrar um pequeno review deles. Ele vem com 10 cores e só de olhar na ponta a gente já consegue ver os brilhos. Eu vou testar cada cor para vocês verem, começando por essa, que é o rosa. Depois nós vamos para azul claro, bronze, ouro, verde água, azul, vermelho, roxo, verde. E esse que eu acredito ser mais comum, que vocês já conheçam, que ele vem em bastante caixinha, que é o prata. Bom, essas são todas as cores. Aqui eu tentei refletir na luz para vocês verem mais detalhadamente os brilhinhos nas cores. O lápis desliza muito bem no papel, tem uma textura mais cremosa e não cansa o ouro pintar, sinceramente. É muito bom mesmo. Deixa aqui nos comentários qual a cor que você mais gostou e se você compraria essa caixinha de lápis metálicos. Comentem também se vocês querem um desenho ou um review mais completo com esses lápis. Se inscreve, beijinhos, tchau!